Três Lagoas conseguiu melhorar de faixa e saiu da bandeira vermelha para a laranja. Isso indica que a pandemia está mais controlada na cidade. É reportagem? Uma semana após integrar a lista da bandeira vermelha ao lado de outros 12 municípios sul-matogrossenses, Três Lagoas avança para a faixa laranja e agora é considerada como de grau médio para o risco de contágio do novo coronavírus. Antes, a cidade possuía alto risco de contaminação do vírus. O mapeamento foi feito de maneira excepcional nesta semana pelo programa Prosseguir de Saúde e Segurança da Economia, elaborado pelo governo do estado. Porque ficamos muito preocupados com o aumento crescente da doença. Como você sabe, o programa Prosseguir publiciza os dados a cada 14 dias. Mas, excepcionalmente, fizemos uma análise desta semana de 15 a 21 de novembro. O estado de Mato Grosso do Sul ficou muito mais vermelho e com muito menos amarelo. De acordo com a nova classificação divulgada pelo programa Prosseguir, 13 municípios estão na faixa de risco tolerável na cor amarela. No grau médio de bandeira laranja estão 44 municípios, incluindo três lagoas. Outras 22 cidades possuem grau de risco alto e estão na faixa vermelha. Dos 79 municípios do estado, nenhum possui risco extremo de contágio do vírus. Por outro lado, no entanto, nenhuma cidade também ocupa a faixa verde, que é a de baixo risco de contaminação do novo coronavírus. Para o titular da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, não é hora de baixar a guarda, mesmo com a pandemia já durando mais de sete meses. Mostra que a doença está presente, está muito espalhada em todos os 79 municípios do estado e que nós precisamos estar vigilantes, não baixar a guarda, não passou ainda. O mapeamento mostra que 14 municípios do estado estão na bandeira vermelha. Nenhuma cidade faz parte da região leste do estado. Dados mais recentes apontam que até esta segunda-feira, Três Lagoas registrava um total de quase 4 mil casos confirmados, com 46 mortes em decorrência à Covid-19 desde o início da pandemia. Mais de 2.900 moradores que contraíram o vírus já estão recuperados da Covid-19 na cidade. Três Lagoas registrava um total de quase 4 mil casos confirmados,